O Cotelinho somou a quarta vitória consecutiva no campeonato e continua isolado no segundo lugar. Vitória sobre Valência por 2-1. A formação dos Mosteiros está a fazer um grande início da temporada. De um lado, Cotelinho, que viajou dos Mosteiros até o campo de São Lourenço à procura de um resultado que lhe permitia manter na perseguição ao líder académica. Do outro, Valência, que tentava regressar aos triunfos depois de perder os dois últimos jogos disputados para o campeonato. O primeiro sinal de perigo pertenceu ao conjunto dos Mosteiros à passagem do minuto 10 e Nelson apareceu em boa posição, mas não conseguiu acertar na baliza na sequência deste livre cobrado por Samu. Cinco minutos depois, Valência introduziu a bola na baliza da turma leonina, mas o lance foi invalidado por uma legada mão na bola de um jogador do Valência. No Equador, da primeira parte, a equipa da casa reclamou grande penalidade neste lance. A arbitragem entendeu que não houve motivos para tal. A cinco minutos do intervalo lance polêmico no jogo, os homens do Valência queriam grande penalidade sobre Pinto, mas o fiscal de linha, João Araújo Pires, assinalou fora de jogo. Em cima do término da primeira etapa, a equipa mosteirense chegou à vantagem, jogada combinada entre Vapox e Vani, com último toque para Jota, que bateu Zé neste pontapé fora da área. Pinto ainda teve oportunidade de evitar que a sua equipa fosse para o balneário em desvantagem, com este remate cruzado que saiu ao lado. No segundo tempo, Valência chegou mesmo ao empate aos 55 minutos por intermédio de Flávio, entretanto, devido a um problema técnico com a nossa Câmara, não foi possível captar o golo. Aqui o remate de Pinto saiu por cima. A cinco minutos dos 90 já apareceu em boa posição, mas o remate saiu fraco e à figura do guardião do Cotelinho. Já nos descontos, a equipa leonina saltou novamente para frente do marcador na sequência deste lance por intermédio de Ailton, que entrou na segunda parte para dar a vantagem à turma leonina. Com esta vitória, a equipa do Cotelinho continua na perseguição ao líder académico e o Valência soma assim a terceira de rata consecutiva.